Hoje, 31 de julho de 2019, nos encontramos na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora para celebrar uma missa organizada pela Pastoral Carcerária. Missa esta especialmente para os agentes carcerários de Juiz de Fora. O Juiz de Fora tem muitos presídios, há mais de 2 mil encarcerados em Juiz de Fora e o número de agentes que trabalham nessas unidades é bastante grande. Então hoje nós queremos rezar com eles, por eles, pedindo ao nosso senhor que os ajude para desempenhar essa missão tão importante e ao mesmo tempo tão difícil. Incluímos também a intenção dos juízes, serventuários da justiça, todas aquelas pessoas que trabalham para que a justiça seja protegida, defendida e organizada em nossa sociedade. Meus queridos amigos, hoje nós estamos participando aqui na Catedral com a Pastoral Carcerária desta missa em oração pela vida, pelo trabalho dos agentes penitenciários de Juiz de Fora e da região. O trabalho do profissional da área de segurança que está nos presídios é um trabalho muito importante na segurança daqueles irmãos que estão presos e também na organização, no dia a dia, para o bom funcionamento da unidade prisional. É realmente um trabalho necessário, um trabalho importante, que muitos homens e mulheres se dedicam de um turnamente nesse serviço. Nós queremos então com essa missa, presidida pelo nosso ser bispo, rezar por todos estes profissionais da área de segurança que realizam o seu ofício nas unidades prisionais de Juiz de Fora e também da região. Nós queremos, pois, como pastoral carcerária, estar sempre à disposição para acolher, para rezar por todos aqueles que precisam, pelos nossos irmãos presos e também por aqueles que trabalham nas unidades prisionais para dar segurança para aquele que está preso. A gente comemora o dia do agente penitenciário, que foi ontem, e a gente vem pedir as bênçãos de Deus, a gente vem se fortalecer espiritualmente para fortalecer essa nossa caminhada, essa nossa missão de agentes de segurança penitenciários e socioeducativos, sobretudo que trabalham na cidade e que exerce esse papel tão importante na nossa sociedade. Quero enviar uma bênção a todos os nossos colaboradores da pastoral carcerária e também para todos os agentes carcerários, bem como também para todos os encarcerados, que são também motivo da nossa pastoral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.